E aí? Talvez você já me conheça de outros vídeos que eu publico no meu canal, ou talvez não. Sendo assim, eu sou Marcelo Barbucci, fotógrafo, filmmaker e embaixador mundial da Fuji, um ex-fotógrafo. E a partir de hoje eu vou publicar alguns vídeos aqui no canal da Worldview apresentando alguns produtos relacionados com as áreas que eu atuo, fotografia e vídeo. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre algo que nem sempre a gente se preocupa, mas que é extremamente importante, cuidar da memória. Segura aí! Sempre que a gente se prepara para a produção de um material, seja ele uma sessão de fotos ou uma produção de um vídeo, a gente se preocupa bastante em guardar os equipamentos da forma mais segura, mas nem sempre colocamos a mesma preocupação para guardar os nossos cartões de memória, ou seja, pensamento errado. Pensando nisso, eu vou te apresentar um case perfeito para você sentir a segurança no armazenamento das suas mídias. Um case para todos os tipos de mídia. Espaço para cartões compact flash, espaço para sim card, espaço para mini sim card, espaço para o nano sim card, e no meu caso, por conta das câmeras Fuji, espaço para o cartão SD e micro SD quando eu uso com adaptador. Um case realmente resistente à prova de fogo, anti-choque, suporta até 90 kg de peso, e para você que é do tipo distraído, ele é a prova d'água. Agora você tem a sua memória muito bem protegida, investindo pouco. Dá uma olhada no link aqui no descritivo desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário sobre esse case, e se você ainda não é assinante, assina o canal agora. A gente se vê. Até lá! A gente se vê. Até lá! Tchau! Tchau!